Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, eu sou mais um elefante literário e hoje a gente veio falar sobre filmes. A gente viu essa tag no canal do Itad Feltrin e a gente vai deixar aqui em baixo direitinho as informações e tal e vamos lá porque ela é muito grande, inclusive a gente dividiu, então vai sair uma parte de hoje e vai sair a outra parte amanhã porque estamos em VEDA, né? Então todos os dias estou tendo um vídeo aqui, então vamos lá, primeira questão que é um filme baseado em uma história real. O Pianista de 2002 é um filme baseado na história do músico Vladlau Spielmann, é um filme maravilhoso. Bom, eu não sei porque, mas o primeiro filme que eu pensei foi A Condenação, que é com Hilary Schwenk, acho que é esse o nome dela, mas é aquela do A Menina de Ouro, então é incrível. Incrível! É, um boxeador, a mesma atriz. Um filme que ganhou o Oscar merecidamente? O Discurso do Rei, eu acho que ganhou o Oscar merecidamente, foi um filme fantástico, é de dois mil e doze? De dois mil e onze. De dois mil e onze. Eu vou ser polêmica e eu acho que um filme merecidamente que ganhou o Oscar foi Moonlight. Desculpa a Lama Lende, mas... Moonlight Rainha. Ah, Moonlight Rainha e eu acho. Um filme que lembra sua infância? Edward Monge de Tesoura, com certeza. Eu lembro de toda vez que eu ligar a televisão, toda vez, pra! Ele tá passando na televisão, aquela cena da Netflix caindo, né, bem falsa. Toda vez eu sou ligado na televisão? Ah, tipo isso, na minha cabeça, era tipo assim. E ele cortou naquela, a galarra do meu filho. Quando vieram uma gravação que tinha na televisão de novo, vai ficar passando só e tá lindo de tesoura. Pra mim, foi James e o Pêssego Gigante. Esse é um filme... é conhecido? Eu não sei. Porque na minha cabeça é super desconhecido, mas eu achava o máximo. E era um... enfim, ele entrava no Pêssego e as coisas viravam meio que... Não, eu já achei. Quem era no Pêssego lá? Isso era gigante, dava pra entrar. Entendi. Era ótimo, eu amava. Eu não lembro muito a história, mas enfim, era ótimo. Era um filme que marcou sua adolescência, então. Marcou minha adolescência, com certeza, né? Eu não precisei nem pensar. Foi Sociedade dos Poetas Mortos. Eu amo esse filme. É o meu filme pra ferida da minha vida. Tá, ferida. Tu gosta dessa palavra, né? No meu caso, foi 10 coisas que eu dei em você. Eu não sei explicar o porquê eu gosto desse filme, assim, tanto, mas eu amo. Sabe? Toda vida que eu passava, eu assistia e eu aposto que tem várias pessoas que concordam comigo. Se você concorda, já deixa aqui embaixo dizendo, ah, eu gosto também, isso aqui, isso aqui. É maravilhoso. Um filme que te traga boas lembranças? A Culpa das Estrelas. Mas por quê? O filme é um filme triste, né? Eu lembro que eu lembro que a gente foi assistir na estreia, no cinema. E esse dia foi o dia mais engraçado de todas as estrelas nos cinemas. Foi a maior galera. A gente ficava tirando onda com o pessoal hoje, né? Aquelas piadas não se tem. Como os protagonistas no filme. Foi divertido. É um filme que me traz lembranças de uma época muito legal. No meu caso, foi o Capitão Fantástico. A gente viu junto? Acho que sim. Eu acho que a gente viu junto. Acho que na época do Oscar do ano passado. Se eu não me engano, acho que foi. E assim, o filme já passa essa sensação boa, né? Porque é um filme pra cima. É um filme sobre esperança. Apesar de ter muita coisa sobre perda, sobre problemas familiares e tal. Mas é um filme que, por passar, eu acho que realmente tem isso com a época. Tipo com as pessoas que eu vi e tal. É muito essa coisa, né? O que ele lembra? A próxima questão é o melhor documentário. Não lembro de ter visto documentários na minha vida. Assim, muitos, né? Eu lembro de ter visto Super Seisme. Eu lembro também. Né? É o que eu lembro assim. Foi o primeiro que eu lembrei e único por muito tempo até Carol me falar de outro. Que é O Sonho Checo. Na verdade, os dois documentários que a gente viu durante a graduação de publicidade, né? Que são relacionados a isso. O Super Seisme, né? Aquela vibe do cara que só comeu... O McDonald's. O McDonald's por mês, isso aqui e tal. E O Sonho Checo que é muito sensacional. Também tem relação com marketing. Uma galera que cria um supermercado meio que imaginário. Só em cima de anúncios e a galera super acredita. É um cabaré, mas é muito bom e traz muitas reflexões muito bacanas. Um filme que tu faz rir? Missão Madrinha de Casamento. Era por muito tempo as branquedas, mas depois que surgiu Missão Madrinha de Casamento foi o melhor da minha vida. Eu não tenho como colocar outro senão O Pequeno Nicolau. Eu já vi esse filme. Eu acho que não foi menos de cinco vezes. Todas as vezes eu me acabo de rir. Quem não viu, veja. É um dos filmes mais engraçados da minha vida, sério. São muitas criancinhas engraçadas. E você fica... Ai, vai dar rato, vai dar rato, vai dar rato... Ih, não. Vai dar rato, vai dar rato. Inclusive a gente viu juntos também a primeira vez. E Norby Gaitava. Quem não sabe o que é Gaitava? É um Gai! Corre em que? Isso aí, Ariel. Ele morria de rir naquele cinema que eu ficava tipo... Me igual. Era óbvio. Não é menos. Agora um filme que te fez chorar? Coco, A Vida É Uma Festa. Filme de animação recente que tá no cinema. Acho que ainda tá em alguns lugares. Que filme maravilhoso? Eu tenho várias opções aqui. Por exemplo, parece que eu sou uma pessoa que realmente chora fácil com o filme. Mas eu lembrei de Intocáveis. Né? Que é uma história real e tal. É super emocionante. É uma amizade muito bonita. Um filme que fica na cabeça. Um Dia de Cão, né? Com Altatino. De Quentin Tarantino. É Tarantino? Era Tarantino. Eu falei dele recentemente, que é o cara que vai assaltar o banco lá comigo dele e tal. Passa um dia nesse assalto. E é um filme que quando acabou eu fiquei, né? Um filme que ficou muito na minha cabeça durante muito tempo. Foi na chegada. Depois que acaba o filme você fica tipo... Minha gente foi a chegada pra mim então também. O quê? Meu Deus, sério. É mesmo, é mesmo. Topíssimo. Mudei a minha opção. Fica muito na cabeça, muito. Um filme bom de máfia. Diga aí um. Eu coloquei Taken. Taken que é aquela história que a máfia sequestra o filho do cara que é um super cara poderoso e não sei o que. Enfim. Eu gosto daquele filme. É top. Porque não é o meu estilo e ele me surpreende. É, tem como você. Eu coloquei Taken 2. O quê? O quê? Mas não, o 2 e o 3 são ruins em comparação ao primeiro. É, o primeiro é top. Um outro filme de guerra. Até o último homem. O famoso Hexal Ridge. Que filme maravilhoso. Amo. Eu gosto também, mas eu não sou muito fã não. Só que a Norma me lembrou que tem Bastardos e Glórias. Eu simplesmente amo. Sério, dos filmes que eu acho de Tarantino é o meu preferido. Ah, eu acho que se eu assistisse eu ia amar. É muito bom. É tipo, não tem explicação. Quando acaba o filme, você acaba o filme gritando. Não, gritar não é pra gritar. Gritando. Ok, ok. Um filme que você gostaria de atuar. Eu gostaria de atuar em The Greatest Showman. Eu ia ser muito artista, pô. É o rei do show, né? Em português, o título. Eu coloquei Inside Out. Que é divertidamente. Ah, isso é ótimo. Tem muito a ver com a minha vida naquele filme. Muitos pensamentos. Último filme que você assistiu? Eu acho que foi o rei do show. Não tenho como me lembrar. Assim, eu fui pro cinema algumas vezes, mas depois eu dormi. Ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Então eu não assisti os filmes. O único paramento é esse. Inclusive, vários desses filmes pode ser que ele não tenha visto. Porque ele disse que viu, minha gente. Ele dorme e tem a cara de pau de dizer que viu o filme. Só que ele dormiu. Só que, ó. Enfim, você finge que acredita. Neste exato momento que estamos gravando, o último filme que eu vi foi Corra. Um filme que seja biográfico. Ai, Tônia. Eu, Tônia, no caso, né? É muito bom. Também. Que conta a história da ex-patinadora e ex-lutadora. Top. É, top. Eu coloquei Piaf. Porque a cantora, eu amo aquele filme. Eu amo, amo, amo. E por último, por hoje, um filme de zumbi. Filme de zumbi. É o melhor filme de zumbi que eu já vi. Não dava nada por ele quando começou. Foi uma recomendação inusitável. Que a gente assistiu no Carnaval na Casa de Praia. Que é Trem para Busão. Essa questão, eu não vou... Eu nunca vi filme de zumbi. Eu não gosto de coisa de zumbi. Desculpa. Eu odeio. Eu odeio, gente. Desculpa a sociedade. Mas, não, eu não consigo entender. Eu não consigo conseguir ver. Eu não consigo. Então, eu não sei responder. Porque, enfim. Não consigo. Não gosto. Deixa aqui embaixo nos comentários respostas para essas questões que a gente colocou aqui dessa tag. Ou então outros filmes que você quer que a gente veja. Ou se você viu algum desses filmes que a gente viu e concorda com a nossa opinião ou não. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Fica ligado aqui porque amanhã tem vídeo e depois tem vídeo. Não, tem vídeo e aí a gente vai trazer o resto da tag. Então tem mais filmes falando sobre isto. Mais filmes ainda. Vamos lá. Não esquece de assistir nas redes sociais que estão passando por aqui. E valeu. Valeu. Sim. Desculpa. Já tenho um minuto para cima. Pega uma luz para cima. Então só sorri. Tchau. 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 Tchau.